Bom dia, meu povo. Bom dia, povo. Eu sou a Silvia. Eu, Ocides. Somos do canal Caminhos de Kombi. Pois é, meu povo. Estamos em construção da nossa nova casinha. Como nós não adoramos nos aventurar, nada melhor que começar uma nova aventura nesse novo motorhome com colchão dos sonhos. Gente. Ema colchões. Ema colchões. Olha, uma tecnologia alemã que vem aí se adequando ao mercado brasileiro. Nós pedimos esse colchão aqui. E como nós moramos no motorhome, já estamos morando no motorhome, esse colchão aqui foi entregue no prédio da minha sobrinha. Ficou lá na portaria. E olha o tamanhozinho dele. Não é aqueles colchões que você vai encomendar e vai ficar na portaria, ocupando a portaria inteira. Não consegui gravar lá na hora que eu fui buscar os porteiros, mas ficou lá na portaria dois dias, lá encostado num cantinho. não atrapalhou os porteiros, não atrapalhou a portaria. E aí eu fui buscar o colchão, trouxe. Muito fácil de carregar. Compacto, né? Muito compacto. Chega simples. Você que mora em apartamento, né? Pra subir escadas, isso aí também. Já imaginou você pegar um colchão daquele tamanho, de 2 metros por 2 metros. Subir no décimo andar? Subir no décimo andar, que não cabe dentro do elevador, porque o elevador é pequeno. Aí você tem que subir por escadaria empurrando aquele colchão pra cima. Gente, isso aqui é uma praticidade enorme. Tecnologia pura. Tecnologia pura. Isso aqui é pura tecnologia, gente. E como ele entrou, né? Olha pra você ver. A frestinha, ele entrou super tranquilo. Né? O Alcides colocou por aqui. Passou tranquilo aqui, porque a nossa porta é baixa. Não é aquelas vãs que tem a porta alta, né? Passou a porta baixinha. Entrou aqui tranquilinho. Dá pra colocar aqui sem mais percalços. A gente vai abrir, ele vai abrir aqui dentro todinho. Vamos verificar como é que ele vai ficar aqui dentro? Bora, né? Você vê a facilidade, gente. Vê a facilidade dessa caixa aqui. E começa, né? E vamos começar a abrir. E, gente, o motorhome é apertado, gente. Vocês não imaginam o quanto é apertado. O quanto é difícil você colocar um colchão aqui dentro, passar pela porta, virar um colchão pra ele caber aqui dentro. Isso aqui é praticidade enorme. Não precisa nem de faca pra abrir nem a caixa, ó. Você não precisa de ferramenta nenhuma. Todas as ferramentas possíveis já vem nele, ó. Só abrir, ó. Pegar, ó. Aqui, ó. Só você puxar aqui, ela já abre. Vamos tirar a nota fiscal dele daqui, que eu não tirei, né? Vamos só puxar aqui, ó. Ela já abre rapidinho, ó. Caixa simples, simples, simples. Gente, a caixa ainda é grande. É grande a caixa. Se a caixa não couber aonde que você for levar... E fala sobre esse colchão, assim. É um colchão de casal. Isso aqui é um colchão de casal. Normal. Normal. Tirado da caixa. A caixa é muito maior do que o próprio colchão. Mas ela, aqui dentro do motorhome, que é estreitinho, ó. Ela passa tranquila. Imagina ali no seu apartamento, na sua casa. E esse colchão que nós recebemos aí é o EMA Essencial. Do Matrix Casal. De 1,38 por 1,88. É o colchão de casal comum, né? Então é esse colchãozinho aqui. Gente, você quer um colchão de casal? Né? Olha, gente. Desse tamanzinho. Como ele tá duro. Tá emprestado aqui. É, vamos abrir ele. Bora, né? Vamos testar. E a EMA Colchões, né? Já vem com o QR Code. Aqui pra gente já apontar o celular e ver todas as inscrições. Vamos tirar. Vamos abrir o bicho aqui. Abrindo. Bem embalado. Bem embalado. Olha. Olha. Começa a brincadeira. Começou a brincadeira aqui. Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. O bicho já começa a criar vida. Eu acho que tem um... Um Q aqui. Ó. Que vai ser um diferencial. Que quando a gente vai colocar um colchão, a gente tem que cortar e modelar ele. Né? Porque olha lá. Os cantinhos da boa não é quadrado. Não é quadrado. Então acho que eu assim, desconfio. Vamos testar, né? Se quando ele encher, ele vai ocupar os cantinhos dele. Ai, ai. Pois é. O Cid já tá aqui com o ferro e todo, né? E agora vem a mágica, né, Alcídio? Vem com o estiletinho já. Eu acho que nós abrimos a caixa pelo lado errado. Eu peguei na alça de cima. E ai eu não tava achando o... A pecinha que acho que ele caiu pra baixo e escorregou e eu não achei. Ou vem daquele jeito e a caixa abriu já ao contrário. É, a gente abriu do lado errado da caixa. Isso. Encontramos o estiletinho que já vem, que é pra mim não pegar uma faca e sair rasgando e rasgar o colchão também, né? Isso. Então o estiletinho já te ajuda a abrir o colchão. Vamos ver? Vamos testar? Bora. Agora a mágica acontece, gente. Mas se fosse durinho assim, não dava não, né? A gente gosta de colchão macio. A gente escolheu esse modelo, gente. A Ema tem vários, vários. Ó. Vem embalada a vácuo. É que nem os pacotes de café. Olha. Olha. E ele vai enchendo. Olha. Começa a encher. Começa a encher. Começa a encher, ó. Ivo. Vai lá, ó. Tá enchendo, ó. A mágica acontecendo, gente. A mágica acontecendo aqui. Olha. Olha. Ele já vai se adequando aos cantinhos dela. E precisamos de 4 horas pra ele vir. Ficar 100%. 100%. Ele já tá, olha. De 3 dedos ele já tá dando, ó. 5 dedos aqui, gente. É. Vou tirar agora esse plástico dele. Aham. E a gente, nós vamos deixar ele aqui pra ele inflar totalmente. Bem fácil tirar o plástico. Não dentro do motorhome, né? Mas ele escorrega fácil. A vantagem dos colchões, Ema, né? Olha. Tá inflando. Ele tá se acomodando como nos cortes do motorhome, gente. Olha. Que legal. Não precisa cortar o colchão. A capa é lavável, né? Você tira com esse zíper aqui, ó. Dá pra lavar. Sempre manter limpinho. E, gente, será que é gostoso? Será que vai ser difícil? Porque eu sou daquelas que gosto de acordar mais tarde. Então, o colchão Ema veio pra me dar esse conforto, né? Vamos ver. Meu Deus, que gostoso. E aí? Que maravilha. Eu não quero sair mais aqui. Vamos testar hoje à noite. Gente, a gente vai testar esse colchão aqui. Vamos trazer pra você se as nossas aventuras vão ficar melhor ou não com esse colchão Ema, hein? Mais confortável, será? Vamos trazer um feedback pra vocês depois. E temos um presente pra vocês e a loja tem novidades, né? Frete grátis pra todo o Brasil. Pra todo o Brasil. Então, assim, ó. Logo, logo, você pode ter isso aqui na sua casa. E doze vezes sem juros, hein? Doze vezes sem juros, hein? Doze vezes sem juros. Pode parcelar. Doze vezes sem juros. E tem o gran finale, né? Que é o presentinho Caminhos de Kombi. Como que é o cupom, Rocidio, pra você comprar? Você coloca lá Caminhos de Kombi 10. Isso. Que você vai ganhar um desconto bem generoso aí quando você comprar o seu colchão. Isso. Dez por cento de desconto, né? Dez por cento de uma compra de mil, já é cenzão, hein, gente? Dez por cento de uma compra de dois mil é duzentos contos, hein, gente? É um bom dinheiro. Então, use nossos cupons CAMINHOSDECOMBI10. Pra você entrar dentro da loja virtual da emacolchões, só arroba emacolchões. Mas o Alcides vai deixar o link, né, abaixo do vídeo. É, o link vai tá aí na descrição do vídeo, os links, as redes sociais, tudo vai tá na descrição dos vídeos. Pra você poder acessar o site e ver. Conhecer o produto deles que tem colchões, cama, travesseiros, né? Kit completo pra você dormir. Isso. Inclusive, tudo que você precisar pra você dormir. Você vai ter a melhor noite de som. Tem lençol lá tem, gente. Tem lençol. Lençol, travesseiro, colchão, cama, cama box, tudo. Tudo você vai encontrar lá no site da emacolchões. É uma loja de colchões completa, então... Totalmente virtual, totalmente online. Você pode entrar, comprar, receber na sua casa, você não gostou. Com segurança. Com segurança, você não gostou. Sem noites de teste, né? De teste garantia. Isso aí. Se você quiser acompanhar aí como é que vai ser essas noites de sono aqui, acompanha o nosso canal aí que a gente vai tá mostrando aqui durante esses próximos meses aí como que é dormir nesse colchão gostoso aí. E? Vem com a gente. Nos caminhos. De Kombi. Tchau. 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 Tchau.